Aí está! Dá pra ver a foto dele, inclusive esse local aí é a Delegacia de Polícia Civil, aqui da cidade de Paulo Afonso. Aqui da cidade de Paulo Afonso. Nós temos a ocorrência. Agradeço aos policiais civis que mandaram para o Wallace a ocorrência ontem mesmo. E nós temos agora tudo sobre a prisão do elemento, que você está vendo agora na live do programa Ronda Policial. Segundo as informações, está aqui com o fulcro na redução e também para chegar até a prisão de autores de crimes letais contra a vida na região de Rodelas, agora em março. Equipe da Ducati Nordeste, em apoio tático e investigativo, somaram forças aos policiais civis e delegados de Rodelas por determinação do delegado regional e a doutora Juliana Fontes. Ontem, Rodelas, Bahia, no bairro, no bairro Dom Mário, bairro Dom Mário. Essa operação teve o objetivo de, olha só, coletar indícios de autoria e materialidade que levassem à elucidação do homicídio registrado ontem. Então ontem, às duas horas, no bairro Dom Mário, em Rodelas, ocorreu um homicídio qualificado por meio, insiduoso e cruel, onde foi levado a local Hermon, a pessoa de Jackson Alves da Silva, repórter autônomo conhecido por Jackson da TV Rodelas. Ele teve o crânio completamente esfacelado por uma pedra de grande porte, estando com a mesma sobre a sua cabeça. Em análise a imagens de monitoramento, entrevistas com testemunhas e outros meios de convicção, foi possível apontar o indivíduo ao nome dele aqui, Israel Felipe Carvalho. Israel Felipe Carvalho, como autor, sendo ainda levantada a possibilidade de subtração de bens da vítima. E, conforme narrado por seus genitores, apresentando bastante nervosismo ao chegar em casa de madrugada, o autor arrumou suas malas, se dirigiu ontem ao amanhecer, aqui para a cidade de Paulo Afonso. Ele veio aqui para a cidade de Paulo Afonso, esse elemento aí, ó. Após matar o Jackson da TV Rodelas, ele veio para Paulo Afonso, pegou um ônibus, pegou um ônibus e ia retornar para o estado de São Paulo. Os policiais tiveram conhecimento e, em uma ação de forças policiais, equipes da PRF, CIP e Polícia Civil montaram bloqueio na cidade de Ribeira do Pombal, capturando, ontem, às duas e meia da tarde, no interior do ônibus intermunicipal, o autor confessa do homicídio, sendo efetivado o seu recaminhamento a 18ª Corpim, respectiva autuação pelo crime. Portanto, portanto, está aí. Parabéns, cara. Parabéns, Polícia Civil, CIP. Parabéns. Parabéns também à PRF. Está preso. Em poucas horas, o elemento que matou o Jackson, lá da TV Rodelas, o repórter autônomo. Ele matou o Jackson, lá em Rodelas, veio para Paulo Afonso, pegou um ônibus e ia fugir para São Paulo ontem. Porém, à tarde, ele foi preso já em Ribeira do Pombal. Quem está entrando na live, está vendo a foto dele agora, do preso, do elemento preso. O nome dele, como foi enviado para nós, o nome deste elemento aí, está aqui. Chegou ao nosso conhecimento. Israel Felipe Carvalho matou a vítima com pedradas na cabeça. Uma das pedras estava em cima da cabeça. Eu vi a foto ontem. Não posso mostrar porque é forte demais. Praticamente, o crânio, a face da vítima, foram destruídos. Que barbaridade. Dizem que ele levou algumas coisas da vítima. Mas chegar ao ponto de fazer o que ele fez, por que ele fez isso? Ele deve confessar a justiça? Por que ele matou o Jackson, repórter? Lá de Rodelas. Que barbaridade, meu Deus. Em que mundo nós estamos? Em que mundo nós estamos? Vamos.